Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Vamos ver agora o que vai acontecer no capítulo de terça-feira, 1º de outubro de A Dona do Pedaço. Antes de continuarmos, por favor, deixe um gostei nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Josiane chegará no fundo do poço. Sem ter como pagar um aluguel para morar, Jô vai parar no bairro em que foi criada e que tanto despreza, o bairro do Bexiga. A vilã vai morar num flat estilo muquifo que ela jamais imaginou que moraria um dia. Noveleiros, acham que isso é pouco e que Jô merece sofrer mais? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Theo é quem vai pagar o aluguel do local para a proprietária. Por esse motivo, quando Josiane chegar com as malas, será confundida com uma prostituta pela dona do imóvel e ficará irritada com a comparação. Sem se conformar com a nova vida, Jô terá um surto. Ela sairá quebrando objetos e ficará ainda mais possessa quando descobrir que a descarga do flat não funciona. Nesse mesmo capítulo, Jô incrimina Regis para a polícia. O Regis me procurou. Disse que foi procurado pela polícia. Disse que já tinha declarado que estava comigo. Ele pediu para mentir. Camilo acreditará nas palavras de Josiane e conta para o delegado. O Regis mentiu. Disse que estava com a Jô, mas ela não confirma. É simples. O Regis tinha um caso com a Jô, mas moravam na mesma casa que a Maria da Paz, uma mansão. Vamos supor que o mordomo Jardel tenha visto os dois juntos. Talvez fotografado. Hoje em dia é fácil fotografar. O marido Carrasco, de Vivi, acredita que Jardel tenha chantageado o Regis e por esse motivo acabou sendo morto. Alguma coisa aconteceu de errado. Para mim, o suspeito número um da morte do mordomo e provavelmente do garoto de programa é o Regis. E mais, Berta pensa que dormiu sem querer e pede a Vivi que não conte nada a Camilo. Agno assume compromisso com Leandro perante a sua família. Merle encontra a arma de Leandro nas coisas de Agno. Joana aconselhada por Maria da Paz a se mudar para a antiga casa de Roque. Vivi pede a Chiclete que confie nela e Beatriz promete ajudar os dois a se encontrarem novamente. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho